Do aplicativo As Diferentonas, qualquer pessoa pode acompanhar e fiscalizar o dinheiro liberado pelo governo federal aos municípios. A ideia é oferecer mais uma ferramenta para a população ajudar no combate à corrupção. O cidadão pode selecionar diversas cidades, diversos municípios e fazer uma comparação entre eles, para poder entender até melhor como funciona a aplicação do dinheiro público e como funciona o envio do dinheiro público federal. Por exemplo, eu posso comparar das cidades que são próximas em termos de IDH ou de número de população e verificar se o gasto com educação entre elas, por exemplo, é compatível. Também é possível acompanhar o andamento de determinadas obras ou repasse de dinheiro público e o estágio em que eles se encontram. Por fim, também por meio do aplicativo, é possível ter grupos de discussão e que as pessoas reportem qualquer irregularidade que elas tenham visto com relação à execução das obras.